Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma cocheira de cavalos no balneário Rebello vem causando desconforto dos moradores. Segundo informações, a cocheira fica localizada na rua Deuclécio Moraes e foi construída há quase dois anos. Os moradores da região enviaram à nossa redação fotos mostrando a proximidade da cocheira a várias residências. Uma das casas mora uma idosa de 85 anos, que segundo informações passa mal com o forte odor que infesta o local. Uma lei municipal proíbe quaisquer tipos de cocheiras, chiqueiros, pocilgas, entre outros locais que mantenham animais do tipo. Nossa redação entrou em contato com a secretária de meio ambiente do município e a mesma informou que a vigilância sanitária também já está ciente da situação. Estão sendo tomadas as medidas cabíveis a fim de fiscalizar e evitar esse tipo de situação. Estão sendo tomadas as medidas de cocheira a fim de fiscalização. Estão fazendo o meio ambiente de cuidar Deniseraum. Estão vendo as medidas que сегодня são as medidas.